Fala minha galera, professor Rodrigo Titi com vocês mais uma vez. Olha que exercíciozinho massa hoje, pessoal. Se o MDC de 300 e 360 é igual a A, e o MMC de 300 e 360 é igual a B, então o produto entre A e B será igual a... Olha aqui, pessoal, alternativas. O que eu tenho aqui? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos botar os pontinhos. Eu tenho 1 milhão e 80 mil. Eu tenho aqui 108 mil. Eu tenho aqui 1 mil e 80. Eu tenho aqui 10 mil e 800. E eu tenho aqui 18 mil. Viu essa capinha aí? Ficou curioso? Não está inscrito no canal, pessoal? Se inscreva aqui no canal Titi. Deixe o joinha massa e o comentário no vídeo. E não esqueça de ativar o sininho para receber as próximas notificações. Titi coloca vídeo direto para vocês aqui no YouTube, beleza? Vamos resolver isso aqui, ó. Fique comigo até o final desse vídeo para entender direitinho como resolver esse exercício massa. Muito bem, pessoal. Ó, é tranquilinho. A gente só precisa lembrar como que tira MMC e MDC. E eu vou resolver isso aqui numa tacada só. Vai ser rapidasso, você vai entender. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos tirar aqui o MMC, pessoal, e o MDC de 300 e 360 numa tacada. Vem com Titi que eu vou te mostrar. Vamos lá. Bom, primeiro para começar aqui, né? Eu vou dividir por 2, beleza? Aí vamos lá. 300 por 2 sobra 150. 360 por 2, 180. Vamos por 2 de novo. Vem acompanhando o Titi aí, hein? 150 por 2 vai dar 75. 180 por 2, 90. Legal? Ainda dá para dividir por 2 aqui na nossa fatoração, hein? O 75 a gente repete. O 90 por 2 dá 45. Agora não tem mais número divisível por 2, né, meu? Como é que fatora? Agora vamos tentar o 3. Bom, por 3 vai ter, galera. 75 por 3 aqui vai dar 25. 45 por 3 vai dar 15. Olha, o 25 não dá, mas o 15 ainda dá por 3. Vamos de novo. Aí eu vou repetir aqui, galerinha, o 25, beleza? E 15 por 3 vai sobrar 5. Agora está dando para ver que o nosso número aqui, ó, vai ser o 5. Então eu vou ter 25 por 5 sobra 5. 5 por 5 sobra 1. Agora vamos por 5 de novo para terminar. 5 por 5 sobra 1. E aqui sobra 1. Bom, aqui deu 1 em 1, acabou, né? Queridos, vamos lá. Como que eu tiro agora o MMC e o MDC numa tacada só? Vai ser assim, ó. O MMC, pessoal, é só a gente multiplicar todo mundo que está aqui, beleza? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. 2 vezes 2, vezes o 2 de novo. Agora vezes 3, vezes 3, vezes 5 e vezes 5, beleza? Vamos melhorar esse 5 aqui. Então é assim que tiro o MMC. Então vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. 72. Vem 5 e dá conta. 72 vezes esse titi, ó. 7 vezes 5, 35. 3 vezes 60. 360 vezes 5. A professora, essas contas estão muito grandes para mim, não tem problema. Vem cá com o titi, ó. 360 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Bota o 0 e vão 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Tranquilinho, a gente faz aqui devagar. Então o MMC deu o quê? 1.800. Beleza? Vamos agora calcular o MDC. Para quem esqueceu, pessoal, tem um macetinho para fazer direto aqui, assim, ó. Vamos acompanhar linha por linha, tá? Na nossa fatoração. E vamos pegar o seguinte. Se esse cara conseguiu dividir todo mundo aqui dessa linha, eu pego. Você vai entender legal que o titi, ó. 300 e 360, os dois foram divisíveis por dois. Então eu pego o dois. 150 e 180, os dois foram divisíveis por dois. Vou pegar o dois de novo. 75 e 90, não foram os dois divisíveis pelo dois. O 75 não deu. Então eu posso pegar. Matou o jogado? Agora, 75 e 45, esses dois camaradas foram divisíveis por três. Aí eu pego ele aqui. Ó, 25 e 15, o 25 não deu por três. Então não pode pegar esse três. 25 e 5, os dois foram divisíveis por cinco. Pega esse cinco. E aqui também não deu. Tití, então é assim. Uma tacada só, você já calculou o MMC e já tira os valores do MDC e show de bola. Então vamos lá. Quem são os valores para o MDC? O dois que eu peguei, o outro dois, o três aqui e o cinco. Aí é só multiplicar, galera. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes três, doze. Doze vezes cinco, sessenta. Ah, professor, então, vamos lá. O MMC deu mil e oitocentos. O MDC deu sessenta. Eu quero, então, o produto entre A e B. Então é só multiplicar esses valores. Pois é. Então vamos botar esse cantinho aqui. Vamos fazer assim, ó. Fazer para você a multiplicação, ó. Sessenta vezes mil e oitocentos. Está vendo a jogadinha de Tití aqui? O cara que tem mais zerinhos, eu boto ele embaixo e jogo o zerinho para cá para separar. Porque eu não vou usar, só vou repetir, ó. Zero, zero. Oito vezes zero, zero. Oito vezes seis, quarenta e oito. Beleza? Agora aqui, ó. Um vezes zero, zero. Bota aqui. Um vezes seis, seis. Beleza pura. Ficou zero, zero. Repete o zero. Oito com zero, oito. Seis com quatro, dez. Então, conta aqui, ó. Um, dois, três. Bota o pontinho. Olha o nosso resultado, pessoal. Muito legal ser esse isso, hein? Então vamos lá, ó. Então, respondendo para vocês. A vezes B vai ser igual a cento e oito mil. Está resolvido. Cadê essa alternativa daqui? Cento e oito mil está onde? Está aqui, ó. Letra B de bola. Mais um exercício massa para a galera. Beleza, galera? Gostaram do vídeo aqui, ó? Estou junto com vocês, hein? Aguardem, minha galera. Até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus.